Eu queria que você explicasse um pouquinho mais de quem são os sirianos. Existem vários tipos. O que a gente mais conhece, o que a gente colocou foi o leão. O leão de armadura, que é um arquétipo de siriano, de felino. Sim. Que as pessoas amam por conta dessa força, dessa assistência, por conta dele ser um guardião. Tem até o livro aqui do Enrelódiaco. Se você quiser fazer um mergulho intenso sobre os sirianos, nosso querido Enrelódiaco tem aqui. Sirianos, esse livro aqui é um livro só disso. Paranormal Experience e é feito por inteligência artificial. Você vai ver toda a história dos sirianos. Tudo é maravilhoso, é um conhecimento que você vai levar para sua casa. E temos o maior hit, que é esse aqui, o aliens entre nós. Que também tem um siriano na capa. Tem os sirianos, você vê como eles são poderosos, eles estão aqui. Então, adquira por esse QR Code, tem no link da descrição. É maravilhoso. Quem compra chora lágrimas de cristal com esse livro aqui, porque ele é muito bom. Eu vou falar que eu tenho esse livro, né? E eu fiquei extremamente emocionada quando eu vi as fotos. É bonito, né? Não, porque eu vi a foto do que eu vejo. Entendeu? É isso. E eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Fora que tem muitas informações. Ele traz ali as informações da habilidade de trabalhar no espaço-tempo. Ele tem as orações. Que coisa mais linda. Gente, o livro é maravilhoso, viu? Assinado por uma siriana. É, compre. Então, a gente está querendo falar sobre o siriano, né? É, conta tudo que todos os tipos, as espécies, as roupagens, as apresentações. Como eles se colocam. Como é que a gente sente. Como é que a gente sabe que a gente sente um. Tem pessoas que falam que... Que, inclusive, a gente recebeu um relato de uma pessoa que estava lá na nossa imersão alien e viu dois felinos sirianos no palco, assim, junto comigo e com o guru. Que legal. Foi bem legal, é. E aí, como é que a gente sabe? Como é que a gente entende essa energia? Como é que a gente sabe que eles estão atuando na nossa vida? Ou no processo de proteção, como guardião, como cura. Então, eu queria que você contasse tudo o que você pode agora sobre os sirianos. para a gente. Tá. Os sirianos, como eu disse, eles são um povo muito nobre, né? Eles são seres de diversas dimensões, diversas. Desde, assim, tem desde terceira dimensão até o que eu sei, 63ª dimensão, tá? Então, assim, é uma gama muito grande, muito grande mesmo. Sirianos que estão morando, inclusive, em outros planetas, tá? Esses de dimensões mais altas. Por conta dessa diferença dimensional, eles têm corpos e apresentações também diferentes, né? Os mais comuns são os felinos. E dentro dos felinos, a gente tem o felino humanoide, que a gente fala que ele tem um corpo humano com traços felinos. A orelha, o nariz, o bigode, às vezes o rabo, garras e afins. Tem o próprio animal mesmo, isso também existe. E também há humanoides, né? Que são parecidos conosco. Os que estão muito acima são consciência, luz. Sem forma nenhuma. Sem forma. E eles têm uma capacidade, quanto mais para cima eles vão, uma capacidade de mudar a forma para o que eles quiserem. Basicamente é isso, né? Então, quando a minha eu sou se apresentou para mim, ela não se apresentou com a forma siriana. Ela se apresentou com uma forma humanoide. E depois que ela mostrou para mim, esse humanoide siriano. Entendeu? Então, isso é muito comum. A energia do siriano, ela é muito sutil. Ele é... Não são só felinos, né? Só para concluir, né? Então, a gente sabe, há outros animais, golfinhos também, alguns cachorros e os humanoides. Esses são os que eu conheço, tá? Os sirianos, eles têm uma energia muito, muito sutil. Então, assim, como é que eu identifico? Eu não sei. Essa questão da identificação, Guru, ela é muito pessoal, né? É a mesma coisa que eu virar para você e vou falar. Que cor é isso aqui? Tem gente que vai falar que é vermelho, outro vai falar é vinho, outro vai falar é laranja. Bordeaux. Exato. Então, isso é muito difícil de eu falar, né? Quando eu faço, eu tenho um outro trabalho que eu chamo de uma mentoria de desenvolvimento mediúnico. Não tem nada a ver com o que acontece em centro. É trazer essa pessoa para essa reconexão com a própria divindade, essa conexão. E com isso, trazendo seus dons, colocando, né? Para que possa oferecer para as outras pessoas. Nesse processo, eu faço muito isso. Ela é identificando todos os seres que estão, né? Mas cada mentor, a gente sente, por exemplo, em lugares diferentes do corpo, a gente sente a energia mais pesada. Tem uns que eu sinto pegar na batata da perna. Tem outros que eu sinto só uma brisa que passa. Então, isso é muito singular de cada um. Mas, normalmente, a energia do siriano, ela está mais ligada a essa brisa, a essa que passa. Uma coisa, né? Algo mais sutil. Porque ela tem uma energia mais sutil. A não ser que seja um siriano de terceira dimensão, por exemplo, né? De quarta dimensão. Porque a gente vem das figuras imponentes, a gente imagina que seja uma coisa bruta, né? É. E é bem pelo contrário, então. Sim, sim. Existe, os guerreiros existem, tá, Guru? E eles são muito fortes. Eles são... Nossa Senhora. Eu não tenho tanto contato com eles. Eu tenho um guerreiro que me acompanha, ele chama Girard. Ele é um tigre. E ele é muito forte. É assim, de poucas palavras, muito forte. Mas uma amorosidade que você chega, assim, da vontade de abraçar, sabe? Deitar no colo. De tão gostoso que é. A energia dele é mais... Firme. Mais firme. Então depende muito. Eu acho que é muito como a gente, né, Guru? Minha energia é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente de todos. Então falar, como é a energia siriana? Pô. É difícil, claro. Cada ser, se for comparar com o humano, cada humano é de um jeito. Cada siriano é de um jeito. Exato. Deixa eu aproveitar aqui pra falar da gratidão eterna. Acesso infinito é o curso de maior sucesso disparado do Paranormal. Eu falo sempre porque eu quero que você seja absolutamente feliz. Destrave a parte financeira da sua vida. Destrave a parte amorosa. E destrave até a sua saúde. Porque isso é uma tese de doutorado da Márcia Luz. Que é demais. Foi aprovado com 92% numa universidade nos Estados Unidos. E lá tudo é seríssimo. O método está aqui. Basta você comprar. Comprando um curso, você ganha o outro. Você pode dar pra quem você quiser. Eu vou repetir. Você compra um, ganha outro. É maravilhoso. Eu tinha muitos problemas pra viagens internacionais. Comecei a praticar gratidão. Já estava em Paris. Depois fui pra Lisboa. Depois fui pra Espanha. Funcionou. Parece um milagre, mas é um método científico. É maravilhoso. É incrível. Então eu firmemente recomendo pra você destravar a sua vida em todas as searas possíveis. E é método científico. Se você não acredita em nada místico, funciona. Se você é místico, funciona também. Funciona de qualquer jeito. Gratidão eterna. Acesso infinito. Comprou uma vez, vai ficar infinitamente com você. Legal demais.